Olá, eu sou o Júnior Gonçalves, educador cultural da Fábrica de Cultura Parque Belém e trabalho no ateliê de balé para adultos. Bom, numa outra videoaula eu ensinei uma sequência coreográfica passo a passo e no vídeo eu falei um pouco sobre o processo de aprendizado nesse lugar, de pegar uma coreografia, da importância da repetição e é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou me aprofundar, na verdade, um pouco mais sobre essa questão e outras que envolvem esse processo de aprendizagem na dança. Na dança e outras coisas também, né? E, primeiro de tudo, vale ressaltar que é óbvio que cada pessoa tem o seu tempo. Como assim, Júnior? Algumas pessoas vão pegar, aprender, assimilar as sequências coreográficas, as coreografias em si, mais rapidamente. Outras vão demorar um pouquinho mais e tá tudo certo. Por isso, cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa vai descobrir o seu jeito de aprender, de assimilar esses conteúdos, essas sequências, enfim. E tá tudo certo. E esse é o grande barato da história. Porque se todo mundo fosse igual, também não teria muita graça. E eu tô falando sobre isso agora também puxando um gancho pra questão da disciplina, né? Do foco, então da nossa dedicação naquilo que a gente faz. E isso em qualquer aspecto da nossa vida. Mas como a gente tá falando de dança, de balé ou de seja lá que modalidade for, né? Eu acho que é um assunto muito importante. E eu disse, algumas pessoas vão pegar uma sequência mais rápido que a gente na dança a gente já fala pegar a sequência. Então eu peguei e aprendi a sequência, né? Então, e onde entra a questão da disciplina, da repetição? Então, falando por mim, por exemplo, eu costumo observar primeiro e fazer depois. Tem gente que gosta de pegar a sequência já fazendo junto, né? Eu gosto de observar primeiro porque eu sou muito detalhista, então eu vejo os detalhes, como tá a posição da mão, a posição do pé, o que tá acontecendo com os braços, com a cabeça, enfim. Eu funciono dessa forma. E não tem um jeito certo. Cada pessoa vai ter o seu jeito, né? E a questão da repetição vem no sentido de exercitar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, pra que ele assimile o que está sendo passado e, consequentemente, o corpo comece a desenvolver as ações de forma mais orgânica. Porque uma vez que a cabeça, que o cérebro já entendeu, as informações vão grudando no nosso corpo. E pode ser um processo meio chato, talvez, às vezes, né? Então, ah, professor, a gente vai repetir 10 vezes. É, às vezes é necessário repetir 10 vezes. E aí a gente vai cair num outro lugar também na dança que a gente fala de limpar o movimento, né? Ou seja, quando a gente dança em uníssono, uma coreografia onde todo mundo faz o mesmo movimento ao mesmo tempo, é importante, é óbvio, que sejam feitas inúmeras repetições pra que a gente chegue nesse nível de unidade, né? Então, ela se dá, essa unidade, ela se dá através das inúmeras repetições. Então, é um processo meio cansativo, às vezes, porém, muito importante. E voltando à questão da repetição, do vídeo que eu fiz sobre sequência coreográfica e tudo mais, o vídeo, inclusive, eu faço inúmeras vezes. Porque é isso, você faz uma vez, entendeu mais ou menos, faz de novo e faz de novo. E isso faz com que a gente não precise pensar toda vez que for executar uma ação ou um movimento. Porque, como eu disse, ele já vai se tornar orgânico, né? Então, eu posso fazer de olhos fechados e o corpo já vai indo sozinho. Mas isso por conta da disciplina, da repetição, da nossa consciência, né? Do que estamos fazendo. Ah, eu tô falando de repetição, gente, mas eu não estou falando no sentido de deixar automático, mecânico. já vai estar tão na minha cabeça, no meu corpo, que os movimentos já vão acontecendo naturalmente, né? Sem precisar pensar, agora eu faço o quê? Já está ali. E eu não estou falando da repetição nesse lugar de deixar as coisas mecânicas, automáticas. porque também fica chato, fica sem sentido. Porque não é um treinamento marcial, né? Conforme a gente vai repetindo, nosso corpo vai percebendo novas coisas. Então, às vezes, eu fiz o movimento, fiz a sequência coreográfica, a partitura coreográfica. Quando eu repito, eu vou perceber outras coisas nessa mesma sequência. E isso vai amadurecendo esse processo da coreografia, né? Eu tô falando da questão de dançar em grupo, de dançar em uníssono, né? E conforme a gente vai repetindo, nós vamos percebendo também o que está acontecendo à nossa volta. Então, às vezes, eu percebi algo e eu repito, percebo outras, a gente vai se vendo e deixando tudo mais interessante. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, a repetição no lugar de exercitar o nosso corpo, o nosso cérebro, né? Mas, ao mesmo tempo, cuidando para não deixar isso automático, mecânico, para que não se perca a essência do que eu acredito que seja a dança, né? Mas, cuidando para não cair no lugar do mecânico, do fazer por fazer ou de simplesmente repetir, reproduzir movimentos. Mas que eles façam sentido para você e que seu corpo entenda esses movimentos, mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa que o colega do lado, que a colega do outro lado e que você pegue para ser a essência desse movimento, que não seja algo meramente reproduzido assim pelas pessoas. Bom, espero conversar mais sobre esses assuntos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima!